A área técnica da ANEEL vê necessidade de aumentar contas de luz em 21% para 2022. Reportagem de Fernando Martins. O reajuste deve acontecer para cobrir as grandes perdas que a crise energética desse ano gerou. Com isso, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, calculou o aumento nas contas para 21,04% no ano que vem. A informação consta de um ofício da Superintendência de Gestão Tarifária da ANEEL, enviado à assessoria da diretoria no início do mês. A informação foi divulgada pelo Estado de São Paulo. Com a crise, o governo precisou acionar usinas termoelétricas para não deixar o país desabastecido. Só que o custo de operação desse sistema é bastante pesado, por usar outros tipos de combustíveis, como óleo diesel e gás natural, por exemplo. A expectativa é de que o rombo chegue a 13 bilhões de reais até abril do ano que vem, mesmo que a bandeira de escassez hídrica siga. Essa bandeira adiciona 14,20 reais às faturas para cada 100 kWh consumidos. Mas o governo já anunciou que estuda medidas para atenuar o impacto tarifário em 2022. O Ministério de Minas e Energia vai apoiar um novo empréstimo direcionado para distribuidoras, a fim de cobrir esses custos extras. O BNDES irá organizar isso com bancos públicos e privados. Olha, esse aumento previsto para o ano que vem é mais um problema que cai no colo do governo, que é um ano eleitoral. Inclusive, isso não é nada simpático para os consumidores, principalmente para eleitores. 21% de uma tarifa que já está cara é realmente um assalto. E o pior, na maioria dos estados, o ICMS, que é o Imposto Sobre Serviços de Circulação de Mercadorias, que é o imposto estadual, incide em cima também desses aumentos. E chegam a 33%. Então, segura aí, porque nós vamos passar apertado em 2022, ao que parece.